Caminhei no Quilapaí 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 Chorador Oh Caminho E faça este favor Caminho De cara pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser Este ano Eu consigo Lhe tomar Eu Pegando meu diploma Vou trazer Ela pra cá Mas eu Como alguns estudos Vou deixar tudo E volto pra lá Oh Caminho Não esqueça De me avisar Oh Caminho Não esqueça De me avisar Ei Ei Ei